Cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou, que a cara quebrou, já se arrependeu Agora cadê de novo a minha cama, se aquecer no meu cobertor O que acha que eu vou dizer não, 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 não Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama, quebrou a cara, vem quebrar a minha cama, de novo Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama de novo Mãe Fernandes Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou, já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor E acha que eu vou dizer não Não, 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 não Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Oh, 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 oh